Então, eu estou recentemente pensando em vender a minha Karambit 442 e possivelmente também a minha AK Vulcan para pegar essa Karambit 387 e possivelmente dar uma mexida no meu inventário. E foram algumas matérias publicadas já sobre a nova Karambit 387 que acabou de chegar aí no Brasil. Chegou a hora! Depois de cozinhar e esconder de vocês um item que eu estava louco para pegar para o meu inventário do CS, desejava há muito tempo e sonhava um dia poder ter acesso a essa skin. Pude vender algumas skins e deixar em segredo e não revelar para vocês. Simplesmente segurando para esse vídeo aqui, hoje eu vou revelar tudo sobre o item novo que acaba de chegar aqui no meu inventário. Pela primeira vez eu acho que eu não vou precisar explicar muito o que é esse item, eu simplesmente preciso só mostrar para vocês. E queria antes agradecer cada um de vocês que assistem meus vídeos e dizer que não seria possível chegar nesse nível de inventário, nesse nível de investimento em skins de CS sem vocês. Então, muito obrigado, de verdade. E agora vamos dar uma olhadinha, uma espiadinha na minha nova skin que está aqui no inventário. Eu vou abrir. Está na tela, galera. Se liga só essa nova belezinha que acaba de chegar. Mano, você está doido, velho. Você está doido. Eu mentalizei essa cena na minha mente, na minha cabeça, várias e várias vezes durante os anos. Não foi algo da noite para o dia, não foi algo precipitado ou agindo apenas pela emoção. Teve muita razão por trás, teve muito raciocínio e muito trabalho duro para chegar até aqui e poder ter esse item. E caraca, mano, que sensação gostosa. Que sensação boa de você, por anos, pensar, mentalizar, trabalhar para aquilo acontecer. E quando chega o dia, você poder desfrutar dessa conquista. Caraca, que foda. Queria muito compartilhar isso com vocês. Eu acho que pela primeira vez, eu não preciso explicar o que é essa skin. Eu não preciso ficar falando muito a respeito dela, porque quem joga CS sabe do que se trata. Essa é a Carambiche 387. Essa é a nossa nova faca. E caraca, essa é a terceira melhor faca do jogo. É a terceira faca mais cara do CS. E eu estou perplexo de poder falar que ela está no nosso inventário do CS. Que foda, cara. Que foda. Eu, apesar de ter gostado do nome dela, né? Esse nome aqui. Vou trocar agora para algo que vai ficar mais genérico no momento. Simplesmente porque essa é uma cena que eu já tinha mentalizado, que eu já tinha planejado fazer. Algo muito simples, mas algo que para mim tem um significado muito grande. Que é simplesmente chegar aqui e colocar uma name tag na faca com o pattern dela. Que é a hashtag 387. Uma coisa muito simples, mas uma coisa que eu geralmente faço com as minhas skins Blue Jams. E agora sim, essa daqui é a Carambiche 387. Você está louco, velho. Bom, eu sei que todos vocês devem estar loucos para ver como que é essa faca dentro do CS. E eu também estou me segurando, porque eu ainda não vi, cara. Então pela primeira vez, vamos equipar ela aqui e vamos entrar no mapinha. Só para a gente dar uma olhada, velho. Você está louco, estou muito curioso. E galera, algo que eu tenho que dizer é que eu realmente não preparei nada de especial para esse vídeo. Algumas vezes eu até compro skins e deixo em segredo. Não fico falando muito por aí. Mas dessa vez foi um pouco difícil de segurar o segredo. E vamos lá, velho. Estamos aqui no mapa Seed, que é o mapa do CSGO que eu mais gosto para inspecionar skins. Vamos ver no CS2 qual vai ser o mapa mais top. Já já a gente vai analisar essa faca no CS2 em game também. Mas está aqui. Esse é o momento. Conheçam a minha nova Carambiche 387. E aí Vamos lá. Essa faca realmente é tudo o que ela promete. Essa daqui realmente é a 387, a Karambit com o melhor pattern do CS. Indiscutivelmente é a faca mais irada que eu já segurei. Não tem comparação, não tem como bater ela, cara. É muito insana, é muito insana. Realmente é muito azul. Nossa, velho, você é louco. Vamos falar agora de valores. Bom, galera, vocês sabem que eu tô aqui pra quebrar todos os recordes. Enquanto a gente dá uma rápida analisada na faca no CS2, eu vou falar quanto que foi a brincadeira. Sem dúvidas que é a skin mais cara no Brasil nesse momento, que foi o negócio, a transação de um item virtual mais caro no Brasil até hoje. Isso vamos deixar de lado por um momento. Em nenhum momento eu quero fazer aqui um vídeo pra me gabar e pra falar que eu sou o melhorzão. Não, vocês sabem que isso aqui foi fruto realmente de muita dedicação, muito trabalho duro. Faço vídeo pro YouTube desde que eu tinha 12 anos de idade. Então assim, minha adolescência foi YouTube, a minha vida adulta tá sendo YouTube. E todo o meu trabalho agora tá refletindo em conseguir adquirir esse item. E eu tive que me desfazer de alguns itens pra comprar esse. Infelizmente vendi minha AK Vulcan, que tinha 4 Titans e tava emprestada pro Cacerato jogar os últimos Majors de CS. Mas essa daqui não é uma skin tão exclusiva no mundo, igual a minha nova Karambit 387. Então eu vendi essa AK e vendi também essa minha Desert Eagle Blaze, que tava no inventário do Simple. E as duas juntas deram quase um milhão de reais. E foi depois de vender essas duas skins que eu peguei o dinheiro das duas e comprei essa Karambit 387. Hoje o valor estimado dela é de 200 mil dólares. Eu já tô fazendo esse negócio pra vocês terem uma noção há 3 meses. É sério, eu tô há 3 meses conversando com o antigo dono dessa skin, vendendo essas duas skins antigas minhas que eu acabei de falar. E conversando com ele, vai e volta, oferta. Finalmente chegamos num acordo e finalmente eu consegui pegar essa Karambit 387. Foi a negociação mais difícil da minha vida. Foi a skin mais complicada de conseguir colocar no meu inventário. E sem dúvidas a skin mais cara que eu já tive. E tudo isso galera, tudo isso porque, primeiro, eu mentalizei lá atrás. Eu fiz vídeos já no canal falando que essa era a minha faca dos sonhos. E no CS2 cara, no CS2, quando eu vi essa faca no CS2, eu boguei. Eu boguei, eu boguei. Eu não tenho o que descrever. A gente viu a faca no CSGO e agora vocês estão vendo. Eu, na minha luva, na minha faca, dentro do CS2. Cara, essa gravação ficou muito foda. Eu consegui ter acesso a um servidor privado do CS, onde dá pra gerar skins. E ele tá hospedado no CS2, mano. E a gente tá conseguindo ver exatamente essa Karambit 387. A terceira melhor do mundo. E ela ficou sensacional no CS2. Sensacional, cara. Eu não tenho palavras pra descrever. Eu acho que ficou muito melhor no CS2 do que no CSGO. Claro, é diferente. É um outro game. É um outro gráfico. É uma outra engine. A gente tá na CS2. Mas é diferente, porém, melhor. É muito diferente do CSGO pro CS2. Mas eu acho que, pela minha faca não ser aquela Factory New, aquela Top 1 do mundo. E eu não tenho condições de comprar aquela faca que custa mais de um milhão de dólares, né, gente? Vamos combinar. Pelo menos ainda não. Mas por eu ter uma faca que é a terceira melhor do mundo. E no CS2 ela tá muito parecida com a melhor do mundo. Isso daqui é, assim, indescritível. É algo que eu não quero nem ficar pensando muito. Tipo, eu não quero vender essa faca, tá? Eu não quero vender essa faca. Essa é uma faca que eu comprei. Foi, sim, como um investimento óbvio, né? O preço dela vai subir cada dia a mais. Mas eu não pensei em vender ela no futuro, quando eu comecei a negociar. Eu pensei em comprar essa faca pra ficar com ela. No meio do período aí, eu acabei tendo várias propostas pra algumas skins minhas. Skins do meu inventário que eu podia ter vendido. Quase todas as minhas skins tiveram propostas altíssimas. Mas eu vendi aquelas que eu pensei que no futuro, se eu quisesse recuperar, comprar igual, eu poderia comprar. Que é, no caso aí, a Desert Eagle Blaze lá com a My Power. A Vulca com os Titans. Essas skins existem mais de 5, 6, 7 de cada uma delas no mundo. Então, assim, eu posso comprar no futuro se eu quiser. Agora, essa faca aqui, igual a ela, né? O melhor que ela, só tem 4. Estou muito feliz de poder compartilhar com vocês essa nova conquista. Essa skin aí de aproximadamente 1 milhão de reais que agora está no meu inventário. Pra quem ficou com mais dúvidas a respeito da transação, de como aconteceu exatamente, tem duas publicações que eu vou deixar linkadas aí na descrição. E foram algumas matérias publicadas já sobre a nova Karambi 387 que acabou de chegar aí no Brasil. Lá eu falo um pouco mais como funciona esses negócios de skins high tier. E dou mais algumas informações sobre o negócio. Então, super recomendo vocês passarem. E mais conteúdo sobre essa faca em breve aqui no canal. Deixa um like, cara. Se você quer ver os vídeos que eu vou postar aí jogando com a Karambi 387, no CSGO, no CS2. Vamos explorar ao máximo aí o jogo pra mostrar a beleza dessa faca. Jogar tudo lá no máximo, as configurações tudo no alto, no high. E vou fazer gameplay pra vocês com ela. Agora sim, o inventário tá completo. Faltam algumas peças, mas em breve eu converso com vocês a respeito delas. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço. Falou. Falou. Falou.